Bem, vamos lá prosseguindo. Charta de 4, lá. Tio Fizentos. Mais um puzzlezinho pra resolver aqui. Esse eu acabei resolvendo já, já sei como é que resolve aqui. Não precisa nem de pesquisar na internet dessa vez. Eu descobri sozinho aqui. Uhul! É, enfim, né? Mais um quebra-cabeçazinho chato, né, cara? Ó, o que eu tenho que fazer aqui, ó. Primeiro, girar aquilo lá. Com quadrado. Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Beleza? Pra o símbolo lá, no globo lá, corresponder ao símbolo lá da luz, lá, ó. Beleza? Vamos lá, rodando lá. Até corresponder ao símbolo que tá ali, ó. Beleza. Casou ali, tá vendo? Agora, eu tenho que fazer... Colocar um outro globo aí, ó. E vai ser esse aqui, ó. Ah, vai ser um deles aqui. Cadê? Ó lá, vamos ter que fazer isso aqui, ó. Ah, vai ser esse aqui, ó, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho que levar ele pra cá. Aqui, ó. Onde ele gira, ó. Vamos girar e fazer ele ficar igual isso aqui, ó. Esse segundo, essa esquerda aí, ó. Iluminado à esquerda, ó. Que vai ser aqui, ó. Vai ser meio... Parte escura e parte clara. Essa daí, ó. Pronto. Só que... Gostei um pouquinho pra descobrir. Beleza. Não sei se tem mais algum enigmazinho pra resolver aqui. Espero que não, né? Tá, não sei quem é quem aqui. O que é que eu faço agora? Não sei quem é quem aqui. E tem mais alguma coisa pra fazer, pô? Eu tenho que girar aqui lá ainda? Continuar girando aqui, ó. Vamos ver o meu diário aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Nada que me indique o que eu faço agora, né? Pô, como ainda tá ativo aqui, ó. Como ainda tá ativo aqui, deve ter alguma coisa pra fazer aqui, ó. Tá, e o que é que eu faço, cara, aqui? O que é que eu vou girar aqui agora? Vamos ver. É, cara, não sei o que é que eu faço, não, hein? É lá em cima agora, hein? Então, tem gente casar o que com o quê aqui, então? Ó lá, ó. Ah, beleza, beleza, beleza. Então, peraí. Se eu seguir no raciocínio do que eu tava fazendo antes, né? Ele fica igual esse aqui, né? Acho que já tá, não tá? E tem esse outro aí, ó. Acho que já tá batendo já, os dois, ó. Ó, vamos tentar girar isso pra lá. É isso? Não é isso, não? Ó, ali tem... Tá engraçado, cara. Não é isso, não, pô? Tanto é que esse aqui não esteja, né? Como? Bateu, não. Tem mais alguma coisa pra tirar aqui? Deixa eu ver. Ah, são esses dois aqui mesmo, né, velho? Eles só giram dessa forma? Cara, não tá certo, não. É, quase um enigmazinho chato pra resolver, né? Eu deixo esses enigmazinho nesse jogo, velho. Eu não sei como sejam esses dois globos, velho. Não, vamos tirar uma coisa aqui. Tem mais globo aqui pra rodar? Só eles mesmo, né, cara? Só eles, então, pô. Vamos terminar o que começamos, tá? Ah, eu tô querendo, Sam, mas não consigo. Mais enigmazinho chato pra caralho aqui, ó, vamos ver. A luz, né, a sombra tem que bater com a sombra, com o globo, né? Tem que casar as sombras com os riscos lá, os troços nos globos aí, ó. Pra mim, é isso aí, ó. Ah, isso aí é isso, cara. Não tá com as coisas aí, não? Ah, fodeu, então tem isso, cara? Vamos terminar o que começamos, tá? Pronto, agora você só precisa colocar eles no ator. Porra! Lá vamos nós de novo. Esses quem são? Bom, vamos ver. Ah, mais. José Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik e Christopher Coelho. Tá, grande coisa. Não tem mais, não há mais pra resolver, então vamos lá, vamos lá. Quantos mais? Lá em cima agora, né? Só tem um agora, só esse aí, né? Então, deixa eu tirar uma coisa aqui. É de gira, caramba. A roda girando, ah, só pra me foder, né? Só pra me foder, né? Tem que fazer ele girar até o ponto que quando der a volta que ele der, ele fica na posição que tem que ficar, ó. Eita, tem que calcular a distância quando eles estiverem na luz. Tá dando uma volta, né? Acho que você conseguiu. Honra! Os últimos membros da equipe. Richard Wand, Edward England e Thomas Tiro. Seve, olha, acho que vamos pra lá. Opa, opa, peraí. São só 11 piratas. Tá faltando a estrela principal. Aham. É meio estranho. Tá, beleza, e aí? Cara, sério isso aí, Nate? Tá, vamos lá, vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Aqui foi de onde a gente veio, não foi? É, foi de onde a gente veio. Vamos navegar aqui por esses piratas, se tem alguma coisa aqui. Parecendo Abraham Lincoln. Tem alguma coisa no diário? Não, não é novidade? Alguma coisa aqui? Não, né? Não, né? Acho que é uma coisa aqui lá. Mas antes de ir pra lá, vamos dar uma explorada aqui, né? Vai que tem alguma coisa pra poder... Alguma informação, alguma coisa útil aqui? É obrigatória, né? Acho que não, né? Acho que não, né? Bom, vamos embora, né? Vamos embora, Sam. Bom, vamos ver. O que nos espera? Nossa, tá lá a estátua perdida do Avery. Pô, que engenharia, né? Tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Você acha? Que engenharia que o pessoal tinha na época, hein, velho? Tudo o que ele guardou pra gente. Bom, tem que ir na estátua dele? Tá, a gente vai descer. Algum lugar pra descer aqui? Pra descer ou pra subir, ô, Sam? Então, Nathan, pode falar a verdade. Como isso se compara, quer dizer, com as suas outras aventuras? Pergunta de novo quando acabar. Você também é bom, hein, Sam? Os irmãos Drake. Drake, brother. Bom, então eu tiro a aldeia aqui. Xus. Vou com uma mão só. Vem, Sam. Vem, Sam. Acabei o Sam descendo, pô. Eu gosto de eles descendo, cara. Só que a senha não vai descer enquanto eu ficar aqui, né? Bom, tem um caminho ali, ó. Até aqui não dá, né? Aê, Sam. Aê, Sam. Ha, ha. Vambora, Sam. O barco tá lá embaixo. Você é primeiro, Capitão. Tá, vamos descer antes por aqui. E o barco, não tem barco nenhum. Ó, o barco ali. Chega aí, Sam. Deu, Sam. Deu, Sam. Deu, Sam. Deu, Sam, ele entrou? Nem vi. Se ele entrou, não vi. A câmera não deixa eu ver agora. Esse jogo é chato. É uma coisa chata nele que eu acho. E isso, às vezes, eles limitam a movimentação de câmera. A ciência e tal. Ah, tá aí. Eu tenho até visto ele entrando, pô. Ok, ilha com estátua enorme do Avery, à direita. Estou tão animado. Minhas mãos estão tremendo. É, eu sei como é. É isso. Eu estou precisando de outro cigarro. Talvez um pouco dos dois. Cadê a estátua dele? Pra cá? Estou vendo, não. Estou achando que estou perdendo aqui. Ali, ó. Nossa, isso é que é ser uma lenda. É, ele é grande. Vamos ver ele saindo. Mergulho que dá para sair daqui, ó. Não, até que dessa vez... Pulou corretamente. Não arriscou quebrar a espinha dorsal, né? Parece que ele está com uma bonita, mas não está usando. Talvez ele queira que a gente olhe. Toma essa aí, é um tesouro. Sei, São. Faz-me que anos, São. bom deixa eu ver meu registro divisa flecha essa flecha da torre tem uma torre lá quem está olhando a torre é essa torre lá que está olhando sobre aqui ó é da turma está olhando uma flecha que deve estar em algum lugar né vamos chegar lá né que tem aqui é que tem que subir nas costas dele então ele é grande formato de crânio e aí ele é grande imagem bonita cara sem crânio só pode ser aqui libertália quanto otimismo considerando tudo né só estamos nós dois aqui você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você vamos ok o que foi eu disse ok não 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 se os ok nunca são só que ele sempre significa o contrário que bom que bom ação troca de tiro que eu gosto que mais seria merda não isso aconteceu a noite de seu e aí o nome é aí e aí É a ação que tem logo no início do jogo, eles que fazem um flashback, né? Agora voltamos ao ponto do início do jogo. Acho que aí, se não estou me enganado, é isso mesmo. Igual fizeram também, se não me engano, em Uncharted 2, a Montyves, teve uma coisa assim também, primeiro teve um início do jogo, que era mais na frente, eles voltaram no flashback, e depois foram de novo para o ponto. Três ilhados, maronetas, maronetas, ilhados. Tá. Deixa eu ver só um minuto. Só um minuto. Bom, vou parar por aqui a gravação, e vou prosseguir com outra gravação. Vou parar aqui e vou prosseguir daqui a pouco. Então, pessoal, valeu, por favor, curtam, se inscrevam, assistam os vídeos, se compram pelo link da descrição, curtam os vídeos, e vamos disseminar conhecimento e amor. Valeu, então, até o próximo. Tchau. Obrigado.